Oi turma! Oi gente, tudo bem? Nesse tempinho bom de chuva aqui em Londrina acho que uma moda romântica cai bem, né Matheus? Bom demais, hein? Jorge e Matheus pra vocês! Atendendo a pedidos, vai lá! Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rimar com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu dono Se você quiser Se eu te dar seu amor Juro não preciso Amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu dono Se você quiser Se eu te dar seu amor Juro não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração A fogueira do meu coração Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Bateu dentro do peito um clique fora do mal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei, a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa prisão sem graça Eu sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Você me seduziu, me hipnotizou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa prisão sem graça E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu sigo a minha vida numa prisão Oh, 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 oh